A CIDADE NO BRASIL Eu gostaria de fazer esse cara? Sim... Eu acho que é o primeiro lugar. Aqui é o primeiro lugar. Aqui é o primeiro lugar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o fim! É aqui. Aqui é o quarto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não é? Não, não é? Eu vou. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O que? O quê? quantas matched eu? 皮 뭐야? O quê如此? Yes. A CIDADE NO BRASIL Ai. O quê? E aí E aí E aí E aí E aí E aí